Eu acho que o Arrascaíta também perdeu coisa de entre 15 e 20 bolas hoje. Só que é o que o Dia fala, eu acho que é mais do que não ter a bola, é a postura depois. Depois que se perder a postura, eu acho que não ia ter esse cenário de jogo do Peral. Mas a postura era diferente, não era assim por exemplo que o Gabriel estava jogando, ou porque ele estava no Maracanã, ou porque tinha um treinador novo. Esse grupo aí se comportou de forma diferente até quando ele caiu nos mesmos erros. Muito bem, fã de esportes, voltando já com as imagens, os melhores momentos de Flamengo 1, Corinthians 0. Bom lembrar, foi uma noite de Copa do Brasil muito legal, dois jogos bem legais da gente assistir, movimentados. O Atlético venceu o Vasco virado a 2x1, daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo, a gente abre com o jogo agora das 9h45, repetindo, vitória do Flamengo 1x0. E ficou pouco encalçado, embora o Corinthians também teve chances, mas a gente vai ver pelas defesas aí do Neneca, como ficou barato esse 1x0 para o Corinthians. Calçado, tudo bem? Olá William, olá companheiro, os fãs de esportes. Não, ficou barato, pelo placar, a gente está falando de um mata-mata, e esse jogo ele compõe todo o cenário do jogo da volta. Apesar do Ramon Dias. O Ramon Dias, você olha para o Corinthians no primeiro tempo, parece uma formação que tem o seguinte nome, vou me livrar dessa porcaria hoje, que era a Copa do Brasil. Porque é impossível alguém escalar o Igor Coronado para marcar. E ele deixou o meio de campo frágil, obrigando um jogador que não tem essa condição de marcar o lado direito do Flamengo, ele tem que marcar o lado que tem o Wesley, tem o Gerson vindo do lado para dentro, e um Flamengo vibrando, né? O Flamengo, há um pouco que você não viu o Flamengo com essa empolgação. Mudou o treinador. É, mudou, empolgadíssimo. E aí, a perspectiva do Corinthians é, bom, e ela é clara, olhando para o banco, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E o Ramon Dias, nesse ponto, está super certo. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. E ele deixa o José Martínez no banco, ele deixa o Bidon no banco, ele deixa o Yuri Alberto no banco, está tudo certo. Agora, o fato desse jogador estarem no banco, não significa que, taticamente, você vai levar qualquer coisa para dentro de campo. E ele fez isso no primeiro tempo. Quando ele corrige no segundo tempo, coloca mais um zagueiro, coloca um volante, o Martínez ao lado do Charles, o Corinthians muda. E o Yuri Alberto também, o Corinthians muda radicalmente. em relação ao Corinthians do primeiro tempo. E teve até chance de fazer gol no Flamengo, mas é um placar, é uma vitória importante, mas é um placar que poderia ser muito maior para o Flamengo. Sem dúvida. O Flamengo acertou a bola no gol sete vezes, se saísse com 2x0, estava justíssimo. Eu acho até que se saísse com uns 3x0, estaria justo também. Pedro Ivoquim estreia, poderia ter sido ainda melhor, se os gols tivessem saído como foram criados, mas que bela estreia do Felipe Luiz, hein, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William. Abraço a você, Calçade, Jean, Birno, fã de esporte com a gente. É muito louco, né? Porque se o Corinthians também achasse um empate ali no momento que a defesa do Flamengo salva, a gente já está aqui debatendo como é que seria, se o Corinthians se livrou. Mas sim, em termos de volume, principalmente, e não é volume de estar posicionado no campo do ataque, porque uma semana atrás, a gente falava do Flamengo estar posicionado no campo do ataque do Perón. Mas como? Com que dinâmica? Pressionando como? Circulando a bola com que velocidade? Entrando na área com que velocidade? Isso não tinha, então hoje teve. Hoje você viu um volume que era transformado em grande chance. Está vendo a bola na trave aí? Deve ter sido a quinta, sexta, sétima grande chance do Flamengo no jogo. E aí, outra bola... O tanto de chance... Eu lembro que na semana passada... O Hugo salvou a paz, né, amigo? A gente falava aqui no Linha de Passe, o Pirner estava, o Jean estava, que não tinha um grande lance para você chamar de aquela bola que faltou. Aquele gol perdido. Não tem o lance que era o retrato da eliminação. Hoje você tem os quatro, cinco, seis lances que são o retrato da vantagem que poderia ser maior. Então isso diz muito sobre a imposição que foi o jogo de hoje por parte do Flamengo. A gente vai entrar no debate aqui daqui a pouco sobre o trabalho de Felipe Luiz, a entrada de Gabigol, coisas que são só a mobilização do elenco. Porque, e aí é uma informação, né, William? O time que entra em campo hoje, com o Gabigol de titular, ele nem sequer treinou o jogo. Pois é, isso que eu estou falando. Não tem trabalho. Porque quando o Felipe Luiz deixou de fazer os trabalhos lá individualizados, setorizados, quando ele monta os 11 jogadores em campo, o Gabriel não estava. Era o Plata. Porque aí o Plata acaba sendo sacado durante o dia, porque apresentou fadiga nos exames e tal. Aquele monitoramento que a comissão faz. Aí entra o Gabriel. Ou seja, o Gabriel entrou sem treinar exatamente com esses companheiros como titular. Então não é também para sentar e falar, não, porque ontem teve um trabalho específico que foi visto hoje no campo. Mobilização, circulação de bola rápida, que esse time sabe fazer, que a gente cobrava em outros jogos. Aceleração, pressionar. O Felipe Luiz falou muito isso na coletiva. Sim. Isso tudo foi feito diante de um Corinthians, que o Calçadinho já bem falou, que você olha para a escalação do Ramon e convida também, né? Coloca a gente para marcar por dentro, para povoar, mas a gente que não é de combate. A lateral fica aberta. Toda hora, dois contra um. O Flamengo foi chegando, empilhando chances. Poderia, sim, sair com muito mais que um a zero. Aliás, teve gol do Gabigol, mas estava em posição de impedimento. Quer dizer, a linha traçada diz que estava. Eu, honestamente, não me convenceu. Qualquer resultado. Não me convenceu. Pelo que foi mostrado, qualquer resultado. Olha. A gente falava isso. No meio, na mesma linha. É aleatório, é o cotovelo, é o ombro. Enquanto a CBF não tirar uma graninha daquele cofre que está quase transbordando e comprar a tecnologia para isso, para acabar com todo esse problema, o jogo ficar mais rápido, porque a informação vem quase que imediatamente. Vem com uma certeza que deixa o pessoal mais tranquilo, todos ficam mais tranquilos, porque isso que a gente tem visto com a imagem, às vezes numa angulação que não é ideal e distorcida, porque ela é aproximada, não te garante nada ali. O que realmente aconteceu naquele lance, você não sabe. hoje é um desses exemplos. Você não sabe. Você pode ir para cá, para lá. Então, assim, é só a questão de abrir o caixa. Boa vontade. O dinheiro tem. Boa vontade. Dinheiro tem. Sim. Falta é boa vontade, porque o dinheiro sai para muita coisa. Está aí as federações que... Daqui a pouco a gente vai mostrar esse lance, a gente vai discutir mais esse lance, a gente vai mostrar a entrevista do Felipe Luiz, o torcedor do Flamengo está louco para ver as primeiras palavras do Felipe Luiz num pós-jogo, né? Estreia dele. Também vamos ouvir o Ramon também justificando algumas opções que a gente já está criticando aqui, como o Corinthians estava exposto. Tudo isso na sequência desse linha de passe. Certo, seu Jean Odds? Sobrou o Flamengo hoje, hein? Tudo bem? Fala, William. Boa noite. Boa noite, companheiros. Sobrou. Eu acho que sobrou. Se o confronto nesse momento está aberto, muito se deve aos 500 mil reais investidos... Um dinheiro bem aplicado, hein? ... pelo Corinthians para que o Hugo pudesse jogar, porque ele foi essencial. Eu até acho que poderia ter ido melhor no lance do gol. Não dá para dizer que ele não falhou no lance do gol, mas se você for olhar o saldo, foi um grande saldo, porque ele fez grandes defesas o jogo todo, né? O Flamengo teve bolas na trave também, exemplo do Corinthians que até teve as suas chances, sobretudo no segundo tempo. Mas foi um Flamengo muito superior. Acho que chamou a atenção a postura do Flamengo. E vejam bem, eu não estou falando a postura só do ponto de vista da vontade, porque senão já começa aquela especulação de veja bem, com o Felipe Luiz os caras estão correndo que nem louco. Já está rolando isso por aí. Para o Titi ninguém corria. É, não, tudo bem. Eu acho que, de fato, a intensidade que a gente viu hoje do time do Flamengo, quase que o tempo todo, e olha, o Felipe demorou a mexer, demorou a substituir, e foi uma intensidade realmente impressionante o tempo todo. O Corinthians não conseguia jogar futebol no primeiro tempo. Não é que ele não conseguia jogar bem. O Corinthians não conseguiu jogar futebol no primeiro tempo, porque o Flamengo mandou no jogo. Vai, 40 minutos, tá? É, o primeiro chute foi aos 40. Isso, os últimos cinco, acho até que o Corinthians conseguiu jogar. Mas, assim, o Flamengo se impôs absolutamente, pela maneira como marcou, pela maneira como não deu espaço, pela maneira como roubou bolas, mas também pela maneira como foi vertical. E acho que essa é a diferença também do Flamengo, que a gente viu, e o Pedro até falava, né, dos jogos contra o Penharol, em que o Flamengo ficou muito com a posse de bola no campo de ataque, até marcou alto também contra o Penharol, mas ficava ali. Um toque para um lado, toque para o outro. Troque para um lado, toque para o outro. Olha, dá uma olhada, assim, o que o Flamengo faz no momento que ele rouba as bolas nesse jogo contra o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo. É aquele passe vertical, é indo para cima, é tentando resolver a parada, e muito pelos lados, aí não dá para deixar de mencionar o que o Calçade falou. Assim, o espaço que o Corinthians concedeu ao Flamengo, sobretudo pelos lados do campo, era um negócio tão escancarado, tão claro, tão óbvio, que realmente me chamou a atenção o Ramon Dias não resolver esse problema ainda no primeiro tempo. Pois é, demorou muito. Ele não precisava nem das substituições, mas, cara, fala assim, vamos marcar com uma segunda linha de quatro, e aí define. Romero, você vai para um lado, o Coronado, sei lá, que fosse, vai para o outro. O Héctor foi um coadjuvante o jogo inteiro, não tocava na bola, quer dizer, era um jogador que não estava fazendo absolutamente nada ali. Então, acho que o Corinthians também facilitou ao escalar esses dois meias. Porque na hora que o Ramon Dias diz, vou escalar dois meias, ou ele está pensando, cara, eu vou controlar o jogo, eu vou ter a bola, e esses dois caras vão me dar o controle do jogo. O que era muito improvável contra o Flamengo no Maracanã. Então, ou você controlava o jogo, ou você ia ser muito frágil na marcação. Foi o que aconteceu, especialmente na primeira etapa. Agora é o seguinte, né, Birner? Eu vi no começo do jogo, no começo não, antes do jogo, quando saiu a escalação, muita gente, ah, olha aí, olha os parças aí do Felipe Luiz. O Gabigol, o Bruno Henrique, o Rascaeta e o Gerson. Aí eu te pergunto, a gente já estava falando isso aqui na segunda, dá para fazer diferente? Hoje teve a questão do Gabigol, o Plata, né, que estava treinando, como disse o Pedro Ivo. Mas, eu acho que todo mundo entregou, o Gabigol a gente pode discutir aqui, a parte depois, mas assim, acho que todo mundo acabou de alguma forma entregando, mais ou outro menos, mas todo mundo entregou. Inclusive nessa parte da intensidade. Flamengo, só não foi mais intenso quando não aguentou mais, até na reta final do jogo, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Pedro, Jean Calçad, aos fãs, aos fãs do esporte. Eu, assim, eu ouvi tudo que os colegas disseram, eu concordo com algumas coisas, mas me ficam, me ficaram algumas questões. Diga lá. Eu olho a escalação do Flamengo, de La Cruz, até o final de semana, não estava bem fisicamente. Estava... Gerson. Maratona de jogos muito pesada. Arrascaeta. Também jogando muito abaixo, fisicamente devendo. Todo final de temporada é isso. Isso. Bruno Henrique. Não estava bem também. Também não estava bem fisicamente. Não estava mesmo. Gabigola, vou nem falar da parte física. Não, 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 mas em campo eles realmente demonstravam isso. Ninguém estava inventando. Não estou falando da parte técnica. Não estou falando da questão. Não, não, não. Fisicamente eles estavam demonstrando isso mesmo. Isso. É questão física. Mas de repente ficaram todos ótimos. Voaram, né? Voaram na pressão de saída de bola, na rotação, na troca de passes, nas triangulações. Chegaram na cara do gol e só não golearam porque a atuação do Hugo Neneka foi muito acima da média. Sim. Muito acima da média. Eu concordo perfeitamente com o Jean. Os 500 mil reais... Ô, nossa! Esses 500 mil reais, se forem transformados numa classificação Itaquera para a Copa do Brasil, são uma gorjeta perto do valor que vai ser paga porque eles jogaram a decisão. Só quem não deixou de ir na volta já pagou esses 500 mil reais em renda. Assim é... Gente, quem desistiria hoje? Então, eu fico me questionando porque eu não via nenhuma insatisfação dos jogadores do Flamengo com o Tite. O que aconteceu hoje? Porque não é possível que só uma injeção de ânimo, uma mudança de ambiente tenham tornado a equipe tão melhor do que foi em diversos dos últimos jogos, jogos grandes de Libertadores. Oi? Os últimos meses. Os últimos meses. Então, eu ia perguntar quanto tempo o Flamengo não joga assim? Não, não. Eu não me lembro. De uma partida... Estou tentando buscar. Como essa? O Flamengo teve uma partida de muita intensidade por precisar fazer o placar naquela ida contra o Bolívar. Porque precisava... No Maracanã, né? O 2x0. É, não necessariamente brilhante, mas precisava do gol a mais e então não desacelerou. Mas você não acha... Para mim, a intensidade não é algo tão raro assim no Flamengo. O problema... O problema, não. No caso de um... A gente acha que é só ideia de jogo? Não, eu acho que... Claro que ela entra na discussão e ela é importante. É, porque eu acho que assim, a intensidade, ela existiu. Acho que acima da média, sim. Mas não dá para dizer que não havia essa intensidade em nenhum momento com o Tite. Para mim, o que chamou muito a atenção foi como o time, a partir do momento que roubava a bola... E basta a gente ver os melhores momentos. Os melhores momentos, eles simbolizam isso muito bem. Porque não era aquele roubar a bola e ficar fazendo o que o Flamengo fazia com o Penharol. Ah, não, tudo bem. O jogo direto. É o jogo direto, é o jogo vertical. Então, assim, tinha uma ideia ali. Me parece que ali foi orientação. Eu olhei pelo ar, e já tem ideia. Que o Flamengo jogasse dessa maneira de, cara, rouba a bola, mas não é roubar a bola para ter a posse de bola. Ele falou que era esse tipo de jogo, inclusive na entrevista. Exato. Mas aí, vamos voltar para aquele seu papo que eu concordo. Tinha uma orientação do ser vertical, está muito claro. Vamos ver como é que era o desenho do jogo do Penharol. Flamengo em cima. Não necessariamente ele roubava muitas bolas. E quando ele roubava, era aquela circulação assim. Era horizontal. Mas aí, para não dizer também que era só uma orientação do Felipe Luiz, que a gente sempre fala assim, não te vai superdimensionar muito o trabalho de um cara que deu um treino tático ontem e que o time que entrou em campo hoje me treinou ontem junto. Aí você fala assim, não é possível que seja só injeção de ânimo. Eu já acho que é possível. Só injeção de ânimo? Porque assim, esses caras, eles não aprenderam de domingo para hoje. Domingo foi o último jogo do Tite, né? Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se pressiona. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se rouba a bola e acelera. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que o Bruno Henrique domina, trava passada, o Alexandre passa. Não aprenderam. Então, eu só posso acreditar... Ou eles sabiam antes que não faziam. O que se fez hoje se sabia antes. Não se aprendeu o segundo e terça e fez hoje. Então, eu quero acreditar que o Gena fala de que queriam derrubar Tite, não queriam correr. Só que é uma questão anímica natural. Eu não entendi que a gente senta aqui. Eu não entendi que a gente senta aqui. Eu quero ir um pouco além disso. Final de campeonato e levanta. Eu quero ir um pouco além disso. Eu acho que vai além, mas é também isso. O quarteto de primeira pressão mais avançado é exatamente um quarteto antigo do Flamengo. Bruno, Arrascaeta, Gerson e Gabigol. Atrás o Eric, um volante. Não muda muito. Esse quarteto que jogou junto uma vez esse ano. Agora eu quero colocar uma questão para vocês. Alguma coisa aí tem. Não estou falando que pode se reproduzir isso. Se fosse hoje... O que o Corinthians levou para campo foi para recuperar o Flamengo. Primeiro tempo. Primeiro tempo foi. Foi para recuperar. Porque assim, o Ramon Dias, ele tem, vamos supor que ele escala o Hernandes, centroavante. O Garra atrás dele. O Romero de um lado, o Pedro Henrique do outro. São quatro jogadores. Sobram dois volantes no meio de campo. Ele poderia colocar o Ruião e o Charles que ele voltou. Só que ele volta com o Pedro Henrique e volta com o Romero. Ele fecha uma linha de quatro e tem o Garro que pode voltar no meio de campo. Então o time tem ligação e tem gente para marcar do lado. Ele resolveu marcar o centro do campo só com três. O Garro ficava um pouquinho mais à frente, o Romero e o Hernandes mais adiantado. Então assim, ele facilitou a chegada do Flamengo. porque não era uma linha de quatro. Era um três. Sendo que um deles não tem a menor condição de marcar ninguém que é o Igor Coronado. Então, aí eu te pergunto, e se fosse o Penharol hoje outra vez? Seria esse mesmo Flamengo que vocês estão relatando? Porque o Penharol não deu campo com o Corinthians também acho. Tem um adversário que falou Flamengo, vem com tudo que eu quero mandar a Copa do Brasil para o espaço hoje. Esse foi o Corinthians no primeiro tempo. Se fosse o Penharol, você identificaria essa vontade. O Penharol marcava cinco vezes mais o Corinthians hoje. Nossa, mas o Penharol é um time organizado. Isso aqui é o que se viu dentro do campo. Eu não sei se ele construiria com tanta facilidade, mas que ele esmagaria o campo de ataque e o Penharol ia ficar dando o bico para a frente o tempo inteiro. É que assim, também... Tenho minhas dúvidas. Porque acho que assim, a gente fala da intensidade. A gente vai ver se nos próximos jogos. Primeiro, a intensidade para roubar a bola, você só consegue ter no momento em que o seu adversário está com a bola. É uma questão lógica. Não era o que o Penharol queria. E aí, vamos lembrar. Vamos lembrar. A média de posse de bola do Flamengo contra o Penharol foi 75% de posse de bola. Basicamente, não dava para ser maior. Quer dizer, o Flamengo teve a bola o tempo todo contra o Penharol e não dava para ser mais intenso para roubar a bola do Penharol. Por isso que eu estou dizendo que para mim, a questão nem é tanto essa. A questão é o que o Flamengo fez a partir do momento em que ele teve a bola. Contra o Corinthians, hoje, 57% de posse de bola. Então, assim, ele não teve tanta bola assim, mas na hora que ele teve, ele agiu da maneira como agiu e aí eu estou plenamente de acordo com o Calçade. É claro que contra o Corinthians fica mais fácil você agir dessa forma porque a escalação do Ramon Dias no primeiro tempo foi bizarra. E não estou falando como profeta do acontecido. Eu olhei a escalação e falei, cara, tudo bem você imaginar que você vai escalar coronado e garros juntos em algum momento. Em qual proteção? Não contra o Flamengo no Maracanã num jogo de mata-mata. Então, ele saiu agradecendo. Uma mostragem que a gente usou bastante. Um dado que a gente usou bastante nos dois jogos com o Piero era como caras fundamentais no meio de campo do Flamengo perdiam muitas bolas. Que era o caso de Arrascaeta e Tela Cruz. Eu não sei exatamente. O Victor pode até olhar. Eu acho que o Arrascaeta também perdeu coisa de entre 15 e 20 bolas hoje. Só que é o que o Diego fala. Eu acho que é mais do que não ter a bola. É a postura depois. Depois que se perder a postura, eu acho que não ia ter esse cenário de jogo contra o Piero. Mas a postura era diferente. Não era assim, por exemplo, que o Gabriel estava jogando ou porque ele estava no Maracanã ou porque tinha um treinador novo. Esse grupo aí se comportou de forma diferente até quando ele caiu nos mesmos erros de um jogo contra o Piero. Só que aí tem uma coisa. Perde a bola, acelera, bafa, pega, inverte, inverte para buscar o cara que vai entrar na área. Não inverte para um, dois, três, quatro, cinco. Que o Penharol se defendia assim, calçado estava lá. Penharol tinha dois volantes em linha. A falta de velocidade do Flamengo para circular a bola facilitava para esse Penharol e hoje a coisa é acelerada. Penharol tinha os dois volantes aqui, Baez de um lado, quem que jogou lá no primeiro jogo? O Cabreira. Baez e Cabreira, que eram atacantes, mas jogaram aqui o tempo todo fechando. Então você tinha um time muito trancadinho com o Léo Fernandes e o Max Oliveira. era um time organizado. O Corinthians foi uma desorganização que não dá para o Ramon Dias levar este Corinthians a campo no primeiro tempo e se surpreender com o que ele viu. Porque a escalação não mente. Logo de cara você vê que não segura. Então, na minha cabeça é o que pensava o Ramon Dias a respeito do jogo? O que ele quis fazer? Porque é óbvio que não ia segurar o Flamengo. E eu estou usando o exemplo de uma equipe de um penharol que é um time organizadíssimo que não foi o Corinthians. Para chegar aonde? No Flamengo. O Flamengo tem oito jogadores que participaram da partida contra o penharol do primeiro jogo. O jogo do Maracanã. Oito jogadores. O que ele tinha... Ele estava com o Salo Plata, Fabrício Bruno e o Varela que não começaram jogando hoje. Então, é assim, basicamente é o mesmo Flamengo e tinha o Gabigol. A temperatura do Flamengo, a vontade, o desejo, as triangulações, um time com mais vontade para jogar, isso é óbvio que era diferente o jogo contra o penharol. Agora, as dificuldades que ele enfrentou lá contra o penharol poderiam ser enfrentadas com este espírito que não foi levado para campo naquelas partidas contra o penharol. Isso não foi levado para campo. Este espírito de busca, de essa vontade toda que a gente viu nos jogos contra os uruguaios isso não ocorreu. Eu explico o que o Ramon Dias pensou. O Ramon Dias, como ele já fez algumas poucas vezes quando ele jogou com o coronado atrás do garro contra equipes mais fracas, ele não acreditou que o Flamengo conseguiria exercer uma pressão como essa. Ele achava que o coronado ia contribuir para acionar o garro, o Romero e os jogadores mais avançados. Ele fez uma aposta e a aposta foi muito errada. Muito errada pelo que vocês disseram, porque o sem bola do coronado não é bom e principalmente porque o Corinthians quando recuperava a bola não tinha nem tempo de pensar e aí é mérito do Flamengo para tentar fazer essa transição e usar o garro e o coronado e quem sabe o garro até se recuasse um pouco mais para conseguir se acionar o seu centroavante que ficou lá isolado e foi um que mesmo não sendo lá o melhor jogador do mundo centroavante mais sonhado nem a primeira opção acabou sendo vítima daquilo que o time não conseguiu produzir com a bola o Corinthians porque a aposta do seu técnico não funcionou. Eu lembro que a gente discutiu aqui algumas vezes William dá para jogar o coronado como um terceiro jogador de meio de campo e o garro depende do time que você vai enfrentar eu falei contra o Palmeiras agora eu vou te perguntar um negócio quanto te surpreende este Flamengo com mais vontade este Flamengo cheio de energia quanto esse Flamengo te surpreendeu hoje e quando você fica sabendo que não vai ter o Tite e que vai ter o Felipe Luiz aí você vê esse Flamengo você ficou surpreso? você treinador do Corinthians não sabe você treinador que já viveu isso não sabe que vem os caras vão voar porque a escalação não me surpreendeu eu falei para a segunda-feira eu falei que achava que esses caras iam jogar tudo por outro lado eu não imaginava que eles conseguiriam fazer esse jogo de pressão tão bem executado eu falei que eles interessam SAIN que eles estão esra 20 20 ... ientes 20 21 21 23 23 O que é isso?